Música Penaulti em Graf do São Paulo Atenção, vai ser autorizado o Douglas Mãos à cintura Na ferradura Atenção, autorizado o Douglas Partiu, bateu, defendeu O goleiro Emmanuel Godoy Atenção, o Matheus na cobrança Camisa 10 do São Paulo Lá na direita, bateu de perna esquerda Média altura na entrada Ali no primeiro pau, a bola que voltou Entregou GOOOOOOOL É do São Paulo De cabeça Graf, Graf 1 a 0 Para o São Paulo 1 a 0 Graf Na cobrança do escanteio Graf de cabeça Pulou no bolo de jogadores Não deu para o goleiro Emmanuel Que defender o pênalti Mandara para o escanteio E na cobrança do escanteio Olha o destino do jogo Do São Paulo, bate o escanteio A princípio A gente poderia dizer Escanteio mal batido No primeiro pau A bola foi rebatida Voltou Dentro da pequena área Graf de cabeça 1 a 0 Para o São Paulo 1 a 0 50 minutos Acabou 50 minutos Tem tiro de meta O São Paulo A foto da vitória Com a ferradura